Olá amigos pescadores, nossa dica de hoje aqui no nosso canal do YouTube é uma dica muito simples e que gera uma grande dúvida nos pescadores e muita dor de cabeça, é a famosa cabeleira. Uma das razões de se ter a cabeleira é o pescador não saber ajustar direito a carretilha para evitar a cabeleira, o backlash né? E tem vários sistemas de carretilha diferentes, eu estou aqui ó, estou com todos, alguns modelos aqui diferentes que eu vou mostrar para vocês as diferentes formas e como você regular a sua carretilha e em cima disso também algumas dicas para quem está iniciando para evitar a cabeleira e ir aprendendo aos poucos, ok? As carretilhas elas tem dois sistemas de freio para regular a tal da cabeleira, para evitar ela. Uma é um freio mecânico, que é esse botãozinho que todas as carretilhas tem aqui ó, isso aqui tem um clique ó. Se eu deixar ele bem solto, esse freio mecânico que é o caps, se eu deixar solto demais, isso aqui vai jogar ó, não podemos deixar jogar, tá? Então é um ajuste entre esse botão e o que está aqui na lateral da carretilha, tá? Depois eu vou mostrar para vocês na vara montada, mas vamos falar primeiro sobre ajuste de carretilha de freio centrífugo externo. Eu não preciso abrir a carretilha, como é o exemplo as carretilhas Venator, tá? Reparem aqui ó, eu vou, aqui nós temos uma, uma, aqui nós temos uma regulagem que vai de 0 até 10. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3. Quanto mais eu aproximar do 10, mais eu vou estar dando aqui a ação do freio centrífugo para ajudar a segurar o carretilha, para evitar a temida cabeleira, tá? Como que a gente ajusta aqui? Depende do peso da isca, vento, uma série de coisas. Mas a princípio eu quero mostrar para vocês como que você deve regular a princípio para vocês entenderem e começarem de uma maneira mais firme, mais segura a carretilha, para depois com o tempo você vai ganhando confiança, você acaba soltando. Isso aqui depois que você aprende a pescar é dominado fácil, tá? Mas vamos lá. Como é que, para vocês entenderem como é que funciona esse freio? Eu vou abrir aqui a lateral da carretilha. Quero mostrar aqui para vocês. Quando a gente faz o arremesso, que o carretil gira, vou destravar, quando o carretil gira aqui em alta velocidade, essas paletinhas aqui, elas se movimentam e saem para fora. Elas levantam aqui, ó. Elas levantam. Aqui. Elas levantam, ok? Elas se movimentam. Elas levantam. As quatro, olha lá. Ela levanta. E quando ela levanta, ela tende a ter contato mais próximo, ou um pouco mais longe, dessa peça aqui dourada, que é esse disco aqui. Como é que funciona o princípio do freio? Centrífico. Por isso que é centrífico. Girou a manivela, conforme você... Girou o carretil, aliás, no arremesso. Conforme você regular aqui, mais próximo do zero, mais longe você vai estar deixando esse disco das quatro paletinhas. Acho que ficou bem claro isso. Conforme eu mexo aqui, eu levanto, eu aproximo esse disco das paletas, ou eu afasto. Então tá. Esse é o freio centrífugo. Tá colocado aqui. Vocês entenderam aqui. Depois eu vou mostrar na vara, montado, como é que todas as carretilhas você faz e fez. É só pra vocês entenderem. Então, ajuste do freio centrífugo externo. Não há necessidade de abrir a carretilha. Se ajusta aqui e aqui. Ok? Olha o manual. Todos os equipamentos têm manual. Esse é o freio centrífugo e ajuste externo. Aí nós temos o freio magnético. Que é movido em cima da ação de imãs. Por isso que o nome é magnético. Enfim. Temos aqui o botão mecânico. Também. Que ajusta o carretel. Tá? O caps. E aí, esse aqui é o modelo Daiwa Tatula. Você também não precisa abrir a lateral da carretilha Daiwa. Da Tatula. O freio magnético. Você ajusta ele. Ajuste externo. Quanto mais próximo do um ou dois ou zero, mais livre você está deixando a carretilha. Quanto maior você aumentar aqui o número, mais freio você está dando. Tá certo? Esse aqui é o sistema da Daiwa. Que conforme vai diminuindo a força do arremesso, ele vai afastando a ação magnética do carretilha. Para deixar o arremesso mais solto e evitar a cabeleira. Tá? Então, esse aqui é o ajuste magnético que você faz externamente também. Sem precisar abrir como é a Venator freio centrífugo. Tá? Então, freio magnético. Freio centrífugo. Freios para evitar a cabeleira. Não é o drag da carretilha. Freio para evitar a cabeleira. Aí nós temos carretilhas que têm freio centrífugo. Que há necessidade de abrir a carretilha. Ok? Vou abrir aqui com uma forma de... Vou mostrar para vocês. Você abre o freio centrífugo. Normalmente é de seis pinos. Algumas carretilhas são de quatro. Mas tirei aqui. Como é que funciona esse? Aqui nós temos o freio centrífugo. Tá vendo? Nesse caso, os freios centrífugo. Se eu quero dar ação para ele ter mais freio, eu tenho que vir aqui e mexer aqui. Ó. Eu habilitei com que quando você faz o arremesso que gira o carretil, isso aqui sai para fora. Aqui nessa lateralzinha você vai ver a pontinha saindo. Foi. Apareceu? Tá? Então tem quatro aqui. Quando você é principiante, é legal você vir aqui e deixar dois desses aqui freando. Dois freando. E dois você desliga. Se você deixar todo ele acionado, vai dar freio demais. Se você deixar todo ele fechado, a carretilha vai andar muito. Então você que é principiante, deixe dois ligados e dois travados. Se fosse de seis pinos, de novo, três pinos travados, três pinos abertos. Isso é freio centrífugo que eu tenho que abrir a carretilha para ajustar. Porque esse pininho aqui, ó. Que quando a gente faz o arremesso que sai para fora, ele vai entrar em contato com a borda dessa lateral aqui. A borda dourada. A outra, lembra que era um prato, um disco profundo. Essa aqui é na lateral. Ok? Esse seria um freio centrífugo que você tem que ajuste interno, tem que abrir. Aí nós temos ainda, vou aproveitar essa mesma carretilha, alguns modelos da Manesports que tem como, como para você regular, duplo sistema. Magnético e centrífugo. Acabei de mostrar para vocês o centrífugo. E aqui nós temos o magnético, ó. Dê uma olhada aqui, ó. Aqui nós temos imãs. Ó. Pode ver que pega a caneta aqui, ó. Ó. Ima, ó. Ima, 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 tudo ima. Este ima aqui, você faz ele entrar em ação se aproximando desse prato, desse carretel. Quanto mais próximo desse prato, mais ação vai ter do ima, mais você vai segurar o carretel, ele vai girar menos livre, tá? Vai girar mais preso. Quanto mais afastado você deixar o ima, mais livre vai ficar a carretilha. Já o ajuste do ima, desse sistema, ele não precisa abrir a carretilha. Ele é de ajuste externo. Então eu vou fechar aqui a carretilha. Lembrando que o ajuste interno do centrífugo eu fiz manualmente. Já o magnético volta a ser parecido com o sistema centrífugo de ajuste externo. Também a numeração vai de 0 a 10, tá? Com cliques no meio. Aqui, ó. 1, 2, 3, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Tá aqui o clique. Então conforme você aumentar de 0, você tá quase que tirando a ação do ima. Quanto mais próximo do 10, mais próximo o ima vai estar daquele carretel, do prato do carretel. Mais ação magnética vai ocorrer no carretel, mais freio você vai dar. E também, lembrando o ajuste mecânico tá aqui, tá? Então aqui, ó. Tá bem claro pra vocês. É dessa maneira que a gente faz. Independente se for freio centrífugo ou magnético, 0 ou 1 tá ele desabilitado. Não agindo a ação no carretel. Quanto mais numeração você vai aumentando, mais freio você vai dando tanto o magnético quanto o centrífugo. Agora vem o ajuste legal pra evitar a cabeleira. Eu tenho aqui uma carretilha já montada com uma isca artificial. Aos iniciantes que estão começando com carretilha, eu indico que comece testando e aprendendo a usar iscas acima de entre 15 e 20 gramas. Pra ter um pesinho a mais, pra você aprender a arremessar. Depois você vai ganhando confiança e aí vai aprendendo a regular melhor e vai diminuir o peso da isca. Mas a princípio, use uma isca um pouquinho mais pesada pra aprenderem a arremessar. Depois vocês mudam. Agora o pulo do gato está na regulagem. Vou repassar aqui um pouquinho. Notem lá a minha isca que está lá na ponta da vara, ok? Agora eu vou voltar pra cá. Volta pra cá a minha imagem. Este carretel, esse botão aqui do caps, como eu falei pra vocês antes, eu vou regular ele de uma forma. Juntamente com o centrífico aqui, pra quem está iniciando, tá? Eu sugiro que vocês coloquem no 5. Comecem os iniciantes na metade do freio. Tanto magnético como centrífico, coloquem no meio. E aqui vai ser um ajuste mais... O mecânico vai fazer diferença, ó. Vou destravar a carretilha, ó. Aqui, ó. Destravei a carretilha. A isca desce suavemente lá, ó. Quer ver? Vou colher aqui de novo. Notem lá, ó. Notem que a isca vai descer suavemente. Desceu suavemente. Agora eu vou mostrar o detalhe aqui no carretil pra vocês, ó. Ó como ela desce suavemente aqui no carretil. Ó, vou destravar aqui. Ela desceu, tá vendo? Tá. Essa é uma regulagem de quem já tem um certo domínio na pesca. Já está pescando bem. O que a gente faz? A gente dá mais uma freadinha aqui nesse botão. Quando eu destravar lá, eu não quero que essa isca desça. Olha lá, ó. Ó, a isca não desceu. Tá? A isca não desceu. Ela só deve descer se eu der toques na ponta da vara. Se eu forçar ela, ó. Ó, tá descendo. Tá descendo. Olha aqui no carretil pra vocês olharem, ó. Vou fechar aqui. Detalhe, ó. Ó. Quando eu mexo, ela desce, ó. Esta é uma regulagem pra principiante. Depois, então você deixou aqui firmezinho, ó. Só sai linha se eu forçar. Pra quem tá começando a pescar. Depois que você aprende a pescar, você vai vir aqui. Você aprende a arremessar, aliás, que você já tá mais seguro. Aí você abre um pouquinho mais. Abra um pouquinho mais. Segura aqui e destrava pra ela descer suavemente. Olha lá, ó. Aqui, ó. Ó. Vou regular aqui, ó. Vou abrir aqui e você vai ver que vai começar a descer o carretil, ó. Ó. Aqui eu tô fechando aqui. Opa, aqui eu fechei demais. Ó. Aqui. Ó. Abri. Aí, ó. Suave, ó. Abri aqui, pode ser suave. Tá certo? Ó, de novo. Ó. Suave. Ela desce suave, ó. Tá vendo? Suave. Um pouquinho mais aí. É suave. Isso pra quem já tá dominando a pesca. Então, amigos. O pulo do gato está em regular aqui, ó. Esse é o principal fator de dar a cabeleira. É o caps. Esse daqui é o que vai te dar o pincelado, o ajuste fino e final. Quando tá ventando, trocou de ísseco, alguma coisa assim, tá? Lembrando que não recomendo, que jamais vocês deixem... Ah, mas eu tenho muita experiência e eu deixo esse botão aqui bem aberto. E o carretil fica afogando aqui, ó. Aqui, ó. Fica jogando, ó. Se o carretil fica jogando assim, não é legal, amigos. Pode comprometer peça da carretilha. Tem que funcionar. O limite que você abrir esse freio aqui do caps, de liberar ele... Quando o carretil quer começar a jogar, é o máximo que eu recomendo que vocês abram esse freio mecânico do caps. Então, se você fizer isso, você vai andar bem. E pra quem tá começando, evitem várias curtas. Pra começar a treinar, arremessar uma vara de seis pés vai te ajudar muito. Em outros vídeos, nós vamos mostrar na natureza, acima do barco, como fazer os arremessos de forma simples pra evitar a cabeleira. Esse vídeo de hoje foi mostrando como fazer a regulagem da carretilha de uma maneira que você evite dar cabeleira, principalmente pra quem tá começando. Tá certo? Então, acompanha o nosso canal. Dá um cliquezinho no sininho pra ver as notificações. Porque a partir de agora, vídeo novo com muita dica verdadeira, de qualidade, objetiva, simples e que vai fazer diferença na pescaria de vocês. O de hoje foi como regular a carretilha pra evitar dar a famosa cabeleira. Até a próxima!